Sejam bem-vindos ao nosso canal Washington Lisboa. Se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Mais a sofre acidente e preocupa fãs. Mas a Silva é aquela influencer de respeito e sempre conta o que rola em sua vida nas redes sociais. Não é mesmo? É, dessa vez, não foi diferente. A atriz acabou sofrendo um acidente em casa e assustou os seguidores com o relato. Que isso, galera? A artista diz que escorregou e bateu com a cabeça. O que causou muita dor. E aí o que você achou? Comentem. Muito obrigado por nos assistir. Deixe seu like e sua opinião e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Voltem sempre ao canal do Washington Lisboa. Grande beijo e um forte abraço. Fui.